Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao nosso jornal de domingo, todo domingo ao meio-dia, o nosso jornal eletrônico semanal, cobrindo as principais notícias aí de xadrez no Brasil e no mundo. E a gente começa falando do Grand Prix Feminino, o torneio que dá duas vagas para o torneio de candidatas, um torneio de extrema relevância no circuito mundial de xadrez feminino. E a gente teve aí, olha só que bacana, a Wagner ganhou, no entanto ela não se classifica para o torneio de candidatas, porque lembrando que o Grand Prix é um circuito de quatro torneios, onde cada jogadora joga três desses torneios e as melhores colocadas na pontuação geral é que vão aí para o torneio de candidatas. Muito obrigado o inscrito Juan Pablo que me deu essa informação. E aqui a gente tem então quem é que passa para a próxima fase, quem é que vai disputar esse torneio, que vai poder disputar com a Junjun, campeã mundial. Quem passa para a próxima fase é a Lagno, olha só, a Caterina Lagno, olha aí só, os fãs aí estão felizes, né? E também a Goriatikna, aquela jogadora russa aí de extrema potência, né? Então estão de parabéns aí as jogadoras. E a gente vai ver uma finalização aqui da campeã da Dinara, vamos dar uma olhada. A Caterina Lagno está de brancas aqui enfrentando a Dinara Wagner e o que acontece nessa posição é que as pretas jogam e ganham, olha aí, se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar aí, né? Será que você arremataria aqui, ganharia da Caterina Lagno nessa posição? E eu espero que você tenha encontrado essa sequência aqui, bacana demais, olha só, o lance 4. Esse lance corta a conexão da dama com o bispo, ataca a dama, o bispo tem que voltar, no entanto, depois de bispo toma, a torre está cravada, tem que tomar de dama e aí chega essa pancada, sobrecarga na posição, torre 6 atacando aqui e não há defesa. Cavalo G6 chega para dar um cheque, mas depois de simplesmente rei de 8, a Caterina Lagno abandonou aqui a partida simplesmente porque não dá mais, né? Aqui realmente depois de um lance como torre D4 fazendo aqui o bloqueio, está caindo a dama e aqui as pretas tem material a mais e uma posição completamente vencedora. Dando sequência, finalizou o Rio Chaz Open 2023 aí no mês de maio. Parabéns aí ao Edir Rosas, a toda a equipe, a organização, aos árbitros e aos jogadores aí, né? E parabéns aqui também ao grande mestre Luiz Paulo Supi, vencedor aí do Rio Chaz Open, um torneio muito forte em nove rodadas, onde o nosso brasileiro aqui Luiz Paulo Supi fez 7 pontos e meio e ficou à frente de grandes nomes aí do xadrez brasileiro e mundial. Destaque aqui para o Natan Figueiras também, o mestre internacional que nosso brasileiro, né? O outro mestre internacional simulado, é o Andro, fortíssimo, mas o nosso Natan aí que também ficou aí na sexta colocação à frente de grandes mestres e tudo mais, né? Iago Labustierre também, o aluno do grande mestre André Diamante aí, também está de parabéns, fez um belíssimo torneio. Ele que é mestre nacional e ficou na frente aí de muita gente de peso. Gostei de ver o Eduardo Limpe aqui de volta, gosto de ver quando ele joga, eu jogava com ele quando eu era adolescente, ele já era um jogador experiente, né? Muito bom vê-lo aí participando dos torneios. E é isso, então parabéns aí ao Supi, vamos dar uma olhada em uma partida dele, aqui numa finalização dele. O Supi está jogando contra o Diberardino, o mestre internacional muito forte que está prestes a se tornar grande mestre. E aqui o Supi está com um peão a menos, olha aí, 5 peões para o Diberardino, 4 para o Supi. No entanto, o Supi agora vai para uma sequência daquelas assim de perder o fôlego, galera. Supi segue aqui com torre C2 ameaçando checkmate. Tem que existir alguma defesa, defesa saudável aqui é bloquear com o cavalo. Mas o Supi segue sem dar tempo aqui para o Diberardino fazer nada. Dama G3 ataca a torre, torre E2 parece que defendeu tudo, mas agora Dama D3 ataca o cavalo, ataca a torre. A torre vem para o F2 e de repente o Diberardino está naquela situação onde ele não pode mexer muito as peças, porque a Dama está aqui protegendo o cavalo, a torre também. E agora Dama em E3 foi jogada aqui pelo Supi, cravando a torre, ameaçando também uma entrada aqui em E1. Então aqui é Dama E1 cheque, se cobrir de torre cai aqui o cavalo. O Diberardino tem que fazer alguma coisa, ele tira o cavalo daí no limite, protegido aqui, protegendo a torre, tudo no limite. Mas o Supi segue sobrecarregando a posição. Bispo C6, e agora o defensor de F2 está atacado. Não resta outro lance para o Diberardino a não ser fazer o bloqueio aqui novamente. Mas depois de simplesmente Dama em E1, meus amigos, Diberardino abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Aqui, torre F1. E aqui a gente tem uma posição completamente ganha aqui para o Supi. Dá para jogar Dama por D2? Até dá, deve dar uma vitória aqui para as negras, deve dar uma vantagem muito boa. Mas eu acredito que o Supi continuaria com Dama E2 aqui, mantendo as ameaças aqui de cheque mate. E aqui realmente a gente não tem o que fazer. Se, por exemplo, o torre F2 está vindo torre C1 com cheque, e como é que faz para defender essa torre? Não faz mais, teria que voltar aqui o cavalo. Mas de qualquer maneira, a torre por F1 está vindo, o que não dá para tomar de torre, porque está chegando aqui o cheque mate. Portanto, a gente teria uma posição aqui, um cheque mate em poucos lances. Uma belíssima finalização aí do Luiz Paulo Supi, vencedor aí do torneio. Está de parabéns. Outra novidade importante é que o aplicativo Xadrez Brasil está avançando, galera. O UX, UI e a parte de design já estão concluídos, e a gente segue avançando com as demais fases aí do projeto. Faltam 17 dias para você poder fazer parte aí também do projeto, apoiar, e garantir os benefícios exclusivos aí para os apoiadores iniciais. Tem até mensalidades mais baratas, e até mesmo tem ainda alguns aqui, alguns acessos vitalícios disponíveis. Então aproveita aí, faça parte dessa campanha, e também ajude aí o Xadrez Brasileiro, e garanta aí os seus benefícios. O link está aqui na descrição do vídeo para quem quiser participar. Muito bem, na sequência temos aqui a finalização do torneio Xaria Masters 2023, com a vitória aqui do jogador Arjun Erigaz. Esse indiano está vindo com tudo, né? Realmente um fenômeno esse cara. Samuel, The King Breaker Sevian, ficou empatado na segunda colocação com vários outros jogadores. Yu Yangui, o Chespanda lá, a gente viu a partida contra o Carlsen. Hans Niemann veio com tudo na reta final, deu uma recuperada, também ficou aí com seis pontos. Tabatabaey, o Gukesh, outro fenômeno do Xadrez Mundial. O Oparin e o Armenio Omar Tiroizian, né? Então aí, bacana, um torneio bem disputado, bem apertado. E vamos dar uma olhada numa finalização genial aqui do Erigaz. O Erigaz está nessa posição contra o jogador do Uzbekistão, Jakub Ewa, né? Esses jogadores do Uzbekistão são um fenômeno, né? E aqui, então, a gente tem uma situação bem interessante, onde o Erigaz está triplicado aqui na coluna F, ele quer atacar o rei, ele quer dar checkmate, né? Se a gente olhar aqui, então, o Jakub Ewa tem dois cavalos a mais por uma torre a menos, né? E o Erigaz aqui tem um peão a mais, mas o detalhe todo está nesse ataque implacável aqui ao rei. E o Erigaz vai para um lance genial nessa posição. Ele faz esse lance brilhante aqui. Bispo por peão, o que é isso? A partida segue aqui com o cavalo por E3, com uma ideia bem interessante, né? Mas vamos tentar entender rapidamente aqui o que está acontecendo. Se peão por bispo, dama G3 aqui, o único lance da posição, provavelmente seguiria dessa forma. As torres estão protegidas e a dama não consegue proteger esse peão. Ela não tem acesso à casa de D6, ela não tem acesso à casa de G5, não tem defesa. O peão teria que jogar qualquer lance aqui, cobrir de cavalo e por aí vai, para tentar jogar aqui um lance ou outro, né? Mas não tem como evitar aqui. Agora a torre cortaria a conexão, dama D5 ainda tentaria salvar, mas aqui simplesmente tem várias maneiras de vencer a mais rápida delas. Dama C7, uma continuação aqui impossível de defender. Portanto, a gente teria aqui uma sequência de checkmate em poucos lances, né? Então, genial bispo por G6, cavalo por E3. Aqui o Iacobov está pelo menos tentando se dama por E3. Aqui tem um bispo por D4 que segura as pontas. Então, o Erigais não cai nessa e segue com mais um lance brilhante aqui, o lance de arremate. Se você quiser dar pausa e aí vale a pena, é bonito? E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance. Que que é isso, né? Bonita a finalização aqui do Erigais. Torre G7. E aqui, rei toma, dama chega, vai perseguindo aqui o rei e até uma hora que o rei não tem mais saída e é checkmate. Uma bela finalização aqui do Erigais. Começou o Dubai Open em 2023 com a participação aí de Hans Niemann. Hans Niemann que tá aí jogando os torneios, tá ativo. E aqui a gente tem uma partida onde ele tá de negras. E é isso que ele joga uns torneios aí, a turma com 2.500 de hate e tudo mais, né? Então, segue aquela minha teoria lá de que ele joga como um 2.500, 2.550 aí, né? Mas, enfim, o futuro dirá, o tempo dirá. E aqui ele tá jogando o Dubai Open, mas é muito bonita a finalização dele. Independente de qualquer coisa, eu gosto muito do estilo do Hans Niemann. Independente se ele não tem, de fato, uma força de 2.700 ou não. Eu gosto muito das partidas. Porque ele faz partidas de 2.900 e às vezes faz partidas de 2.100. Então, ele é um jogador, assim, muito inconstante. No entanto, claro, um super jogador. E eu gosto muito quando ele encaixa uma boa partida, né? E aqui ele manda a bala nesse lance torre F2. Nesse final aqui, 4 peões pra cada lado. É um final muito complicado. Aqui ele protege o peão de F6 ao invés de capturar o peão. A partida segue com torre H7 pressionando esse peão. Hans Niemann captura o peão, segue com torre por H5. 3 peões pra cada um. E o Niemann agora segue disparando o peão passado. É bonito esse final porque depois de torre H8, F4 e torre D8, segue agora atrás desses peões. O Niemann segue largando todo o material. Segue com F3. Torre por D6 pega mais um peão. Torre F1, bispo por E5 pega mais um peão. Hans Niemann só tem um peão agora. E toda a esperança dele reside nesse peão. Mas depois de torre G1, simplesmente. Torre D7, aqui não há o que jogar. Aqui não poderia jogar, por exemplo, torre F6. F2 tá vindo de qualquer maneira. Seguido de F1 e não tem como evitar. A partida acabou seguindo com torre D7. E depois de F2, simples assim, o jogador de brancas abandona aqui a partida. Não tem como evitar aqui a promoção do peão. Você pode dar um cheque aqui, o rei sai. Você pode tentar segurar. Mas no final das contas aqui, esse peão será promovido. Apesar de que, esses peõezinhos aí, será que é fácil de segurar o avanço desses peões? Não sei não. Ainda tem um cauda aqui, ainda dá pra jogar. Mas com um bom jogo, as pretas com uma torre a mais por três peões aqui, devem acabar ganhando, né? Esses peões dobrados e não conectados, pode ser que... Se eles fossem conectados e já avançados, poderia ser outra história, né? Mas então é isso. O Hans Leman de volta nessa partida, ele acabou fazendo aí 98% de precisão, uma performance de 3.100, coisas assim. E depois, no meio do torneio, ele faz partidas onde ele pendura. É um jogador muito curioso. Mas vamos dando sequência aqui. Magnus Carlsen resolveu jogar o torneio na Polônia Superbet Rapid Blitz. Deu um tempinho no pôquer, veio jogar o xadrezinho. E pra surpresa dele e de todos, Magnus Carlsen foi campeão aqui do Superbet Polônia Rapid Blitz, né? A gente fica achando que ele vai estar lá meio desconcentradão e que não vai jogar um bom torneio. Pode acontecer. Mas acabou que ele venceu aí à frente do Polonês. Na etapa de partidas rápidas, o Polonês ficou, de fato, em primeiro lugar. O Carlsen ficou aqui na quinta colocação, com 10 pontos. O Polonês fez 13. No entanto, nas partidas de Blitz, Magnus Carlsen foi realmente inquestionável, né? Fez aí 14 pontos, enquanto os demais jogadores aqui fizeram menos, né? Aqui 10,5 pontos para o Wesley So, 10,5 pontos para o MVL, Yanduda 10 e tudo mais. E no final aí das contas, somando tudo aí, o Carlsen foi o campeão aí do torneio. Vamos dar uma olhada aqui no Magnus Carlsen, se ele ficou feliz ou não. Olha essa reportagem aqui. Primeira emoção, parabéns. Como é que se sentiu? O campeão. Obrigado. Se sentiu bom de ganhar. Sim, eu não pensei que ele iria vir para o sábado, como ele estava indo. Uau. Você está feliz? Sim, claro. Obrigado. Felicidades. Magnus Carlsen no seu final. Aqui, especialidade aqui do Magnus Carlsen contra o Shevchenko. Um final muito difícil. O Carlsen tem um campeão passado, é verdade. Mas as brancas já estão aqui fazendo contato com os peões do Carlsen. E tem três peões aí para avançar rumo à alegria, né? E aqui é muito fácil de errar. Por exemplo, o G2 aqui seria desastroso. Aqui a torre vai ficar dando cheque para sempre. E não tem como escapar disso. E as brancas conseguem aqui um empate. Por isso, nessa posição, Magnus Carlsen segue com o melhor lance da posição torre por C4. E agora a torre pode cobrir os cheques. O Shevchenko segue com o rei por B7. Ele quer criar os seus peões passados. Magnus Carlsen até poderia jogar o G2 agora, já que a torre cobre os cheques. Mas o Carlsen prefere jogar a torre por B4. Esse lance vem com cheque. Rei por A6. E agora sim, o único lance da posição G2. Aqui, torre H3 foi jogado com cheque. Não adiantaria dar cheque aqui o rei G3. Dá outro cheque aqui a torre cobre aqui o G4. E não tem como evitar a promoção. Por isso, torre H3 foi jogado o rei G4. E depois de torre H8, Magnus Carlsen vai para o lance de arremate. Se você quiser dar pausa nessa posição e tentar encontrar aqui uma maneira de arrematar a partida, vale a pena? E eu espero que você não tenha jogado a promoção do peão. Cuidado, pessoal. Muito cuidado, né? Para não jogar a vitória fora. E aqui, as pretas, na melhor das hipóteses, vão conseguir lutar por um empate aqui. Mas com o risco aí de perder ainda essa partida. Por isso, o Magnus Carlsen vai para o único lance aqui da posição. Rei G3, né? E então, nessa posição, o Shevchenko abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. A torre cobre o cheque. E por mais que aqui as brancas tentem promover, né? Parece que o peão vai promover. Existem várias maneiras de você evitar aqui a promoção do peão. Uma delas aí chegando perto aqui do rei, né? Por exemplo, aqui você poderia jogar dessa maneira. Você pode ir dando check aqui ou pode ir encostando aqui a dama próxima do peão, né? Esse lance aqui já vence na hora, né? Porque agora rei A8 aqui é o único lance da posição que você toma o peão. Enfim, existem várias maneiras. Se o rei vier para cá, você pode também, enfim, centralizar a dama, controlar a casa de promoção do peão. Você está ameaçando jogar aqui. E se jogar a dama A8, acabou. E se tentar evitar, enfim, você vai chegando perto aqui do peão e uma hora a casa cai, né? E esse peão vai acabar caindo mesmo. Muito bem! Para finalizar o nosso jornal, o Abdo Satorov, campeão aí do Champions Tour, Chess Kid Cup 2023. Que, apesar do nome, não é um torneio de crianças ou de jogadores jovens. Nada disso é apenas o nome do evento. Quem está patrocinando é o Chess Kid, que é do grupo Chess.com, que é do grupo do Kalsen também. Enfim, o Kalsen é dono de tudo, né? Então, aqui a gente teve esse torneio. O Abdo Satorov venceu a final contra Fabiano Caruana. Esse menino vem com tudo. Não é à toa que o Magnus Kalsen fala que ele, apesar de não ter um talento igual ao Firuja, nas palavras de Magnus Kalsen, para o Magnus Kalsen, o Abdo Satorov é o jogador mais completo e mais esportivo atleta de todos, né? Pela sua combatividade e agressividade. Dizem que no hotel ele vai lá nas academias e faz esteira. Parece um maluco correndo, cobe ferro, levanta peso. É um atleta em todos os sentidos, um atleta completo, muito agressivo e venceu aí o Caruana. Vamos dar uma olhada aqui numa finalização dele. O Fabiano Caruana tem um peão a menos aqui, mas ele acabou de capturar um peão aqui em A6. Está pronto para poder, de repente, começar a trazer a segunda-dama aqui para o jogo, mas o Abdo Satorov não deixa passar nada. G4, cheque aqui, perseguindo o rei do Caruana. O rei vem para a casa de H4 e aqui um lance que exclama aqui do Abdo Satorov. Não é fácil de encontrar, né? E o Abdo Satorov encontra o único lance aqui da posição, F6, galera. Exclama tudo, né? Aqui o rei não pode capturar agora o peão de H5 por conta de dama em F5, cheque. Seguido aqui de dama G5, cheque mate. Olha esse peão não deixando o rei escapar. E, além de tudo, F6 tira a casa de G5 aqui do rei, né? O Caruana no desespero segue com dama B7, cheque. O rei vem para a casa de H6, único. Rei G6 vai levar dama E4, cheque. As brancas conseguem empatar. Rei H6, único, lance da posição. A partida segue com dama em H1. Aqui o Caruana tem que evitar o dama H2, cheque mate. Mas, simplesmente, depois de dama D2 aqui pelo Abdo Satorov, Fabiano Caruana abandona aqui a partida. A ameaça é cheque mate e não há o que fazer. Olha, seria bom se as brancas não tivessem pelo menos esse peão. Daria para cravar aqui a dama e tentar alguma coisa, né? Se bem que aqui eu acho que ainda daria para ter um mate em 2 aqui. O mate chegaria de qualquer maneira, né? Não daria nem para tentar o afogamento aqui nessa posição, porque esse lance aqui arremataria de qualquer maneira, né? Mas aqui, enfim, não tem defesa contra a dama G5, cheque mate. E por isso o Caruana abandonou aí a D2, que é isso, hein? É isso, galera. Esse foi o nosso Jornal de Domingo. Espero que vocês tenham gostado aqui das novidades e do vídeo. Um bom domingo para todos vocês. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!